Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, recentemente saiu o jogo Security Breach, exatamente do FNAF, exatamente, os Animatronics, um novo jogo muito legal. E simplesmente, hoje a gente vai fazer um teste de colocar um facehugger nesses novos, meio que, animatronics roqueiros, né? E a gente vai ver o que acontece se a gente misturar meio que um facehugger, o DNA de um alien com o DNA de uma animatrônica, galera. Qual será que é os aliens que vão sair de dentro dos animatronics, né? E com isso, pra me ajudar aqui, eu trouxe meu amigo ETzinho, então se você ainda não comentou o emoji do ETzinho, já desce aqui nos comentários, já comenta agora e já se inscreve aí no canal caso você seja novo, fechou? Olha só, gente, aqui tá lotado de facehugger, eles tão até quase meio que fugindo já desse local, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que aqui tem quase todos os novos animatronics, né? Olha só, tem aqui, eu acho que essa aqui não é uma animatronic, na verdade, é uma pessoa que tá vestindo uma roupa de animatronic, na verdade, galera. Olha lá, mas é um coelhinho muito louco que anda com uma faca, velho, caraca, sinistro, sinistro, sinistro. Ó, desse outro lado aqui, galera, a gente tem o Sunrise, né, que seria meio que um novo animatronic versão sol, e o mais legal de tudo é que ele e mais o Moondrip, eu acho que esse é o nome deles, eles formam um animatronic só, gente. Então, meio que essa aqui é a primeira forma dele, a forma do sol e tudo mais, e aqui a gente tem meio que a forma, cadê, 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 cadê a forma do sol, velho, que eu não tô vendo, da lua, na verdade. Acho que essa aqui mesmo, se eu não me engano, ó, ali, galera, ó, a forma da lua, né, que é a Moondrip, velho, caraca. Então, temos ali o animatronic do sol e o animatronic da lua, que eles formam um animatronic só, bacana, top demais, ó. Desse outro lado aqui, galera, a gente tem a Roxane, né, que é meio que uma espécie de raposa e tudo mais, é, menina, né, e tudo mais, é, na versão animatronic roqueira, velho. Olha lá que louco que a roupa dela é, tá ligado? Mano, muito top, mano, muito top. Ó, desse outro lado aqui, galera, a gente tem um novo animatronic, que ele é nada mais, nada menos do que um jacaré, um crocodilo roqueiro, que tem um tupetão do Neymar muito irado, velho. Olha isso, gente, o bichão aqui, ó, é realmente uma estrela de... uma estrela muito louca de rock and roll, velho. Olha isso, gente, que louco, ele tem ali, ó, até mesmo uma espécie meio que de óculos de estrela muito irado, velho. Ó, caraca, gente, deixa eu ver, será que se eu bato nele, ele me ataca? Ó, calma, tá pegando, gente, ele tá vindo me atacar. Ai, ai, ele tá vindo me atacar, calma, 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 fecha! Uh, deu tempo, deu tempo, deu tempo, tá? Então, se, tipo assim, eu ficar moscando ali, ele me ataca, velho. E por último, galera, a gente tem aqui o novo Freddy, né, o Freddy e tudo mais, roqueiro, que o nome dele se chama Glamrock, é, Glam, Glam, pera aí, Glamrock, Glamrock Freddy, eu acho que é isso. Caraca, é um nome difícil de falar, velho, você tá maluco? Mas, mano, olha só que legal que ele é, galera. E aí, que tal? O mais legal de tudo é que ele é do bem nesse novo jogo, ele te ajuda em algumas fases e tudo mais. E ali na barriga dele, ele tem um compartimento que abre e a gente pode se esconder lá dentro, mano. Mas o que a gente quer fazer, realmente, é colocar um facehugger em cada um desses novos animatronics pra gente descobrir o que que acontece, né? Então, vamos aqui, ó, pegar um aqui pra gente, né, um facehugger, e já vamos soltar exatamente eles aqui, ó. Beleza, já pulou ali na... eu acho que o nome dela é Phine, eu acho, se eu não me engano, gente. Eu acho que eu posso estar confundindo, mas talvez é Phine, se eu não tô enganado, velho. Essa nova personagemzinha ali e tudo mais, que é uma coelhinha, vamos... Ah, não. Ah, não. Aí eu cometi um erro. Aí eu cometi um erro. Deixa eu até cair aqui no ácido, mano, porque sem querer, velho, eu caí dentro aqui da jaula dos facehugger, mano. Cê é doido. Mas tá, ó, vamos colocar então aqui, ó, no Sunrise, vamos ver se o facehugger vai pular nele. Nossa, pulou, velho. Pulou no Sunrise. Ok, ok. E vamos pegar aqui, ó, mais um facehugger bacana pra gente. Por que que tem um facehugger na cabeça do ETzinho, velho? Isso tá de sacanagem, velho. O ETzinho foi infectado. Ó, vamos soltar aqui na Roxanne. Mano, eu acho Roxanne um nome muito bacana, velho. Um nome muito top mesmo. Realmente um nome que lembra Rock'n'Roll, né, velho? Eu acho legal. Tá, ó, vamos lá. É, deixa eu pegar aqui, ó, mais um também. Mais um facehugger. E agora a gente precisa colocar meio que no Moondrip. Então, vamos lá, gente. Soltei ele, ó, e pulou. Já pulou no Moondrip. Meu amigo do céu, cara. Eu não posso juntar esses dois aqui, gente. Senão eles viram uma espécie de animatronic muito poderoso, cara. Então eu tenho que deixar eles meio que longe um do outro, né? Tá, Roxanne já foi. Meio que o Moondrip já foi. Agora a gente precisa colocar aqui, ó, no nosso crocodilão aqui e tudo mais. O crocodilo, eu sempre esqueço o nome dele, gente. O jacarezinho aqui, animatronic. Eu sempre esqueço. Mas tudo bem, ó. Vamos lá, porque agora só vai faltar mais um. Uma espécie de facehugger pra gente colocar ali no principal, né, gente? No Grumrock Freddy, né? Caraca. E aí só faltou de personagem novo. Eu acho que é a Chica, né? Que é a Grumrock Chica que se transforma. Só que não tem ela aqui, galera. Não deu pra colocar ela aqui, porque acabou as jaulas, né? Mas tá, gente. Todos, então, já foram meio que infectados, mano. Vamos ver se o primeiro que a gente colocou aqui, ó, que é a fina... Ela ainda não caiu, gente. Não caiu, ó. Vai dar pra gente ver, então, o facehugger caindo da barriga dela. Ó lá! Nossa, foi no time certinho, galera. Mano, deu certo, velho. Ela foi infectada. O que acontece agora, gente? Agora a gente vai ter que esperar todos esses facehugger caírem de todos os animatronics pra eles infectarem realmente meio que o corpo dos animatronics. E aí depois, quando eles todos forem infectados e saírem de dentro da barriga deles, né? E tudo mais. Os novos aliens. Eu volto a mostrar pra vocês um de cada um. Galera, olha só, cara. Eu corrigi ali e tudo mais os nomes, né? E tudo mais. Olha só, eu tava confundindo Havane com Fini e tudo mais, né, galera? Então, eu arrumei. Fechou, fechou. E eu acho que o outro que eu errei também era o Mondrip que eu tava falando. Mas era Mondrop. Ok, ok, galera. É... Ok, e por último também tem ali o Montgomeri, né? Que era o crocodilão que eu não lembrava o nomezinho dele, né? Então, galera, ó. Se liga, eu já consegui aqui pegar as Royal Jellies e tudo mais. Já tá guardadinha. E vamos ver, então, o que aconteceu com cada versão. Ai, fecha, pelo amor de Deus. Se não escapa. Meu Deus do céu, gente. Olha ali, mano. Havane e tudo mais. Que era uma espécie de animatronic, né? Entre aspas. É uma pessoa que usa uma máscara e tudo mais. Uma roupa de animatronic. Saiu exatamente um chestbuster, né? Que é uma espécie normal, meio que de alien e tudo mais, né, galera? É tranquilo, é tranquilo. Eu acho que a maioria provavelmente vai ser chestbuster, né? O legal do chestbuster é que simplesmente ele pode se transformar em várias e várias espécies de alien totalmente diferentes, né? Ok, ó. Vamos lá, galera. Desse outro lado aqui, também saiu o chestbuster. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem que tava aqui mesmo? Aqui era o Sunrise, né? Ok, ok. Fechou, fechou. Tá, vamos ver, ó. Deixa eu abrir aqui e abrir exatamente aqui também, ó. A Roxane, galera, e tudo mais, ela já é um pouquinho diferente. Que eu já tinha dado uma olhada, né? Ela vai sair dela um Preda Alien. Metade Predador e metade Alien, né? Talvez deve ser por causa do cabelo dela, porque o cabelo dela tava parecendo muito o cabelo do Predador. Eu achei legal, eu achei legal e talvez vai sair realmente, né? Aqui, galera, que era meio que o Mondrop, é o Mondrop, certo? Exatamente. O Mondrop saiu um alien de quatro patas, gente. Olha isso aqui, mano. E dessa vez não é um alien que vai se transformar em rainha. Como que eu sei disso? Porque ele tem a cabeça de um Chesh Buster normal e não tem meio que a cabeça meio que aberta, assim, com as paradinhas pretas. Mas, mano, olha só, gente. Que louco, mano. Esse aqui foi o mais diferente até agora, né? Que é um alien que vai evoluir e vai conseguir sua forma e tudo mais de quatro patas, velho. Louco. Curti, 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 ó. Tá, e aí agora só foca. Falta o Grand Rock e tudo mais. É Freddy e também o Monte Momery. Mano, esse monte aqui é muito difícil de falar. Vou chamar a história de monte. Ó, ele saiu também um Chesh Buster normal. Tá, o Chesh Buster, a gente só vai descobrir realmente meio que quando ele evoluir pra próxima forma. E o Grand Rock e Freddy, ele se transformou meio que também em um Chesh Buster. Ok, galera. Resumindo, a maioria se transformou em Chesh Buster. E aí que tá. O legal do Chesh Buster é que a gente só vai descobrir qual alien que realmente eles vão se transformar depois. Então, deixa eu jogar ali a comidinha pra eles evoluírem aqui. Que é o Royal Jelly. Aqui, ó. Joga aqui outra Royal Jelly. Beleza. Joga aqui mais também. E por último, exatamente aqui, galera. Agora, a gente só precisa esperar. Que é mais uma parte chata. Até eles conseguirem comer toda aquela Royal Jelly e evoluir pra próxima forma. Família, chegou a grande hora da gente descobrir, então, quais são os aliens que vão sair meio que de dentro da barriga, né? Na verdade, quais os aliens que se transformaram saíram da barriga dos animatronics, né? Vamos lá. Primeiro, então, vamos com a Vani e tudo mais, galera. A Vani, como eu tinha dito, ela é meio que um humano normal que usa uma roupa, né? E tudo mais de animatronic. Então, por ela ser meio que um humano, o DNA dela é igual o meu. Então, tipo, quando o Facehugger entra no meu corpo e meio que consegue me infectar, meio que vai sair um... aquele bichinho, aquela minhoquinha e tudo mais. Só que ele vai se transformar e meio que quando ele crescer, depois que a gente dá meio que de Royal Jelly pra ele, em nada mais e nada menos do que um Xenomorph drone, galera. Que é o mais comum desaparecer. Então, meio que é um DNA do humano. O humano se transforma naquele ali. E, mano, basicamente foi isso o que aconteceu, né? Da Vani saiu um Xenomorph e tudo mais drone. É, bem fraquinho, na verdade. Mas tudo bem, né? A Vani é legal. Eu curto ela. Ela é muito zica, velho. Muito, muito top mesmo, né? Fechou. Deixa eu me alimentar aqui. Porque, meu Deus, esse ácido aqui é muito poderoso, velho, desses aliens. Olha só. Agora, o Sunrise, galera. Ele se transformou em um alien que eu nunca tinha visto, mano. Olha aquilo ali, galera. Deixa eu tentar chegar pra... Ele vai me atacar, né? Óbvio que ele vai me atacar. Olha só. Ele chama Space... Espécies Engenheiro. Eu acho que ele é um engenheiro espacial, galera. Olha isso que louco, mano. Ele tem o rosto branco e tudo mais. Ele tem set de armadura. E, mano, ele tem mais de 10 mil de idade, cara. Ele é muito diferente, galera. Literalmente, ele é um dos aliens que é muito diferente. Lembra bastante com o alien que a gente encontrou. Que saiu, na verdade, de dentro da barriga de um episódio que a gente fez. Eu acho que é do alien X. Que tinha se transformado num bichinho parecido esse aqui, só que preto. E tudo mais, né? A roupa preta. Mano, que louco, velho. Vamos queimar ele aqui, então. Vou utilizar aqui, ó. O nosso poder e tudo mais para acabar com nada... Caraca, quanto de vida ele tem? Ele tem 160 de vida. Queima ele! Beleza, queimei ele, galera. E olha só o que que dropou, mano. Dropou ampule of go e ampule e também esse NBT Drive. É, galera. Realmente deve ser algum alien, alienígena muito louco. Que já tem um nível avançado de tecnologia, né? Caraca, velho. Que louco. Tá, vamos lá, ó. O próximo aqui, então, é a Roxanne. Vamos lá, vamos lá, ó. A Roxanne, como eu disse para vocês, eu já desconfiava meio que qual alien que ela ia se transformar. Por causa da primeira versão, né? Eu já sei certinho quando um alien vai se transformar meio que em... Ai, ai. Ai, veio, 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 veio. Aqui, ó. E meio que predar alien, galera. Metade predador e metade alienígena, velho. Caraca, é tipo um hibridão. Rabo novo, tá ligado? Hibridusão poderosamente poderoso, ó. Calma. Ai, ai, ai. Até agora é o mais forte de vida, gente. Esse aqui tem 200 de vida. Querendo ou não, ele pega os poderes do alien, que já é forte, e mais os poderes do predador. Ele também é muito forte. Meu Deus, caraca, velho. Eu achei que a gente não ia conseguir vencer ele, velho. Ele faz muito barulho, velho. Muito barulho. Mas tudo bem. Foi de base e conseguimos vencer o predar alien. O alien que saiu de dentro da Roxanne. 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 Nananana. Mano, que louco, velho. Que louco, que louco. Ó. Tá. Isso aqui já foi. Agora falta o Moondrop. Vamos lá, galera. Eita, pega. Eu fechei aqui sem querer. Abre de novo. Abre de novo. Aí, ó. Beleza. E vamos lá, galera. O Moondrop era um que também foi diferente, né? Era o único alien que saiu de quatro patas. E olha só, galera. Ele se transformou meio que nessa espécie de alien aqui, galera. Ó. Um Xenomorph Runner Guerreiro. Ou seja, um alien Xenomorph Guerreiro Corredor. Ou Corredor Guerreiro. Não sei. Tá. Ele é da entidade guerreira. E ele tem 40 de vida. Tá. Ele não tem tanta vida assim não, galera. Mas a especialidade dele é ser um guerreiro que corre muito. Por isso que ele anda de quatro patas. E ele é muito rápido, velho. Olha isso. Caraca. Vamos acabar com ele aqui, ó. Meu Deus, galera. O alien que saiu da barriga do Moondrop. Toma. 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 Acabei com ele aqui, família. Acabei com ele aqui. Meu amigo do céu. É cada um alien mais maluco que sai da barriga dos animatrones do outro, galera. Caraca. Ó. Tá. Moondrop já foi. Agora a gente vai ali pro monte e tudo mais. Vamos tentar batalhar contra o alien que saiu do monte. Vamos ver qual que é primeiramente o alien, né? Olha. Você lembra o alien preto que eu falei que parecia? Com o alien branco? Olha ali, galera. É esse aqui, mano. Ele é totalmente da coloração preta. Só que ele tem esse... Mano. Sei lá. Esse capacete muito louco. Ele tem 160 também, ó. E o nome dele é Space Jokey. Ok, 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 ok. E ele tem 4 mil de vida. Caraca. 4 mil de vida não. 4 mil de anos vividos já. Caraca, galera. Que coisa de maluco. Olha aí. Realmente. Então, peraí. O alien que saiu da barriga do crocodilo virou um alien preto espacial muito top e muito forte. O mesmo alien que saiu do alien X, velho. Caraca. Vamos queimar ele aqui, ó. Queima ele. Queima ele. Queima ele. E vencemos. Ó. E ele topou a mesma coisa. Será que eles são da mesma raça, galera? Se bem que não, né? Porque um chama... É... Engenheiro. E o outro é Space... É Space... Space... Ah, Key alguma coisa. Não lembro agora. Caraca, mano. Será que eles tem a ver meio que... Ah... Não sei, gente. Não sei. Não sei. Deve ser primo próximo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ó. E o último, então. Que é o mais esperado. Que é o Gromrock Freddy e tudo mais. Vamos ver qual que foi o alien que saiu da barriga dele. Nossa! Virou um Ultramorph. Caraca, gente. Esse aqui ele é muito forte. Deixa eu já carregar aqui, ó. Minha... Minha... Minha arma aqui e tudo mais. Minha Formtower. E, galera. Vamos sair aqui pra fora com o Ultramorph. Eu acho que esse aqui é o alien mais forte que a gente viu aqui, ó. 230 de vida. Realmente é o alien que tem mais vida. E ele é da espécie Xenomorph também, galera. Mano, ele é muito poderoso. Por sorte, ali fala. Quando a gente mira ali neles e tudo mais. Que ele é... Que ele toma dano, olha lá. Fire, imunidade, false. Se tivesse True, a gente tava lascado, mano. Porque aí significava que ele não ia tomar meio que dano pra fogo. Só que como a gente tem uma Formtower aqui e tudo mais. Se ele não tomasse dano pra fogo, a gente ia tá lascado. Então, vamos lá, ó. Por sorte, ele toma. Então, a gente vai jogar nosso poder aqui no Formtower no talo, velho. Pra gente conseguir vencer esse Ultramorph de 130 de vida, galera. Mano, consegui. Ainda peguei a perna dele aqui, ó. Como armadura pra mim, cara. Meu amigo do céu. Gente, seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mano, foi uma aventura muito louca. E a gente meio que, querendo ou não, descobriu o que acontece se a gente pegar meio que o animatronic. E meio que tacar um facehug na cara deles, né? Vai sair, literalmente, esses aliens totalmente malucos aqui no Minecraft. Então, se você curtiu dessa ideia desse vídeo, não esquece de apoiar com o like, de se inscrever aí no canal. E também de comentar o emoji do meu amigo ETzinho, tá bom, família? Então é isso. Um forte abraço. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.